Os frutos de hoje serão mais doces, porque eu vou conversar com uma doçura de senhora, que você já conhece. Preste um pouco mais de atenção nesse nosso papo, porque essa não é uma entrevista. Essa é uma conversa entre um aprendiz e alguém que já tem muito o que contar, muita experiência de vida. E a gente vai tecendo isso ao longo desses dois próximos programas. A nossa conversa não se limitará aos 15 minutos. A gente termina a primeira parte nesse programa e no próximo, da semana que vem, a gente retoma e prossegue para o encerramento do papo com a dona Zíbia Gasparetto. Muito obrigado. Que bom estar aqui com você. O prazer é todo meu, dona Zíbia. Você sabe que há mais ou menos umas duas ou três gravações atrás, eu estava aqui gravando, a senhora apareceu ali na ilha. É verdade. Nos demos um abraço e eu estava conversando com o Renê que uma das coisas que me chamou mais atenção foi a sua simplicidade expressa no teu olhar, na tua experiência, na tua vida e na tua vivacidade. E o Renê estava me dizendo assim, a minha avó é uma menina, ela não é uma senhora, ela é mais jovem do que eu. É por aí, dona Zíbia. Pois é, porque à medida que os anos passam, a gente vai aprendendo umas coisas, vai mudando outras, mas a cabeça, o espírito é jovem. O corpo vai trazendo algumas limitações, né? E a gente vai aceitando porque não tem outro remédio, mas a cabeça é jovem. Eu me sinto como se tivesse 20 anos, com muita alegria, disposição e felizmente com saúde. Que bom. A gente chega num tempo da vida onde o espírito, nós vamos amealhando tantas experiências e vivendo tantas coisas que ao longo do caminho você tem que fazer uma escolha. Talvez esse ponto crucial, e esse ponto a gente vai todos os dias escolhendo, mas nessa idade que eu estou chegando, eu estou com 39 anos, chegando a minha idade, você vai ter que fazer algumas escolhas se você a partir daqui quer ser feliz, transformar essas experiências em gratidão, ou se você quer transformar essas experiências em amargura, em mágoa com a vida, com as pessoas, em sentimento de injustiça, afinal de contas eu não fui reconhecido. Como é que a senhora manteve essa doçura e fez esse ponto de decisão? Olha, a vida espiritual é muito rica. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo que tudo passa. Nós estamos aqui apenas um treinamento, o espírito é eterno. Não há necessidade de nos preocuparmos, porque a vida tem quem cuide, né? Cuida de nós, mesmo quando a gente está dormindo, mesmo quando a gente está inconsciente, a vida está cuidando da nossa paz, vai nos ajudando. Então, isso faz com que a gente se acalme. Mesmo no tumulto que nós estamos vendo hoje em dia à nossa volta, eu me sinto calma, eu conquisto isso diariamente, e às vezes até com certo esforço, porque a energia está forte, né? Os apeiros, a insatisfação, os problemas do fim de ciclo que nós estamos passando, isso faz com que as pessoas fiquem inquietas, agitadas, isso no mundo inteiro. E nós vamos aí tentando fazer alguma coisa melhor, né? Para que a gente possa, no dia a dia, cultivar a paz, a experiência, a alegria. A alegria é maravilhosa. Eu não sei se a senhora sabe, porque eu moro em Porto Alegre, né? Eu cheguei agora de manhã. Aliás, eu tenho uma predileção pelo sul, né? Meu marido era gaúcho, e era gaúchão mesmo, né? Andava com bombachas? Não, isso não, porque aqui em São Paulo, né? Ele veio um mocinho para São Paulo, a família dele mudou para cá, e ele veio para cá, né? E nós nos conhecemos, mas ele gostava, ia para o sul, meus sogros moravam aqui, mas eles iam sempre lá para o sul, totalmente em janeiro, por causa do vinho, das uvas, dos parentes que eles tinham, família e mento. E foi um conto feliz que nós tivemos lá com o Rio Grande do Sul. De onde ele era? Ele era de passo fundo. Que legal, eu moro em Porto Alegre, mas eu sou aqui de São Paulo. Eu cheguei agora há pouco em São Paulo, para a gente gravar aqui, saí do aeroporto em um trânsito como o de São Paulo, com chumbinha. E agora, né? Que mutuado a gente que está. Que mutuado, complicado. Aí eu vim no carro e vim prestando, eu faço muito esse exercício no trânsito, eu vim prestando atenção nas pessoas, e você vai vendo pessoas tristes, pessoas cargudas, isso se expressa. Ah, mas se você olhar em volta, a gente percebe isso mesmo. Muito claro, na maneira de dirigir. E a senhora estava falando agora há pouco sobre paz, sobre calma. Mas é isso que precisamos atualmente. Tudo é configurado no mundo para que a gente não se sinta em paz. Não é só no trânsito, é na tecnologia, é no sistema de trabalho, que a gente precisa manter carnezinhos, pagando carnês, e a pessoa fica preocupada. Diante dessa realidade, e as pessoas se chamam, não, essa é a minha realidade, eu não posso viver de outra maneira. Eu tenho insistido muito sobre isso. A necessidade da gente estar em paz, porque em paz você percebe. E o desafio é perceber. Como é que a senhora faz para manter essa paz? Porque a realidade é aquilo que a gente acredita e cria. E a verdade nem sempre é essa, né? Então nós temos que buscar aquilo que traz o bem. Porque a vida, ela quer o bem. E se você entrar lá no seu sentimento, esquecer um pouquinho a confusão da cabeça, que capta tudo em volta, né? Se você entrar lá, que é lá que tem a alma, que tem o espírito, o sentimento. E quando você entra nisso, você sente um bem-estar. Dar uma coisa boa, porque a nossa alma, ela é pura. Apesar de tudo, daquilo que nós ignoramos ainda, né? Que nós não temos aquela evolução completa, nós estamos aprendendo no dia a dia. Mas apesar disso, o nosso espírito, ele tem lá, em estado latente, todas as coisas boas. Eu sei, as pessoas às vezes me falam, ah, reza por mim. Tudo bem, eu até posso fazer um pensamento bom em favor da pessoa, né? A força divina que rege o mundo, Deus, seja lá o nome que você quiser dar, foi tão perfeita, que quando nos criou, ela nos deu tudo, mas é em estado latente. E como a vida trabalha por mérito, deu-nos a possibilidade da escolha. E o nosso arbítrio é absoluto. Então nós vamos escolhendo. E nas escolhas, experimentando, vivenciando, vivendo aquilo que não deu certo. A vida é funcional, ela não... As pessoas têm moral, têm uma série de conceitos, né? Conceitos são conceitos. E a pessoa, o que ela tem é a experiência, a vivência, que vai direcionando a sabedoria da vida, te direciona. Então, é assim, as pessoas reclamam. Ah, mas quando eu estava bem, estava tão bem, sempre aparece alguma coisa para atrapalhar. Não é para atrapalhar, é para levar para frente. São desafios para você ver coisas novas, para você seguir. Porque a gente tem aquela mesmice de ficar, né? Comfortavelmente naquilo que a gente já conhece e tudo mais. Mas a vida deixa, ela empurra. Então, a gente precisa saber que isso aqui é só um treinamento e não levar tão a sério. Porque mesmo a morte, ela é uma passagem, é uma libertação de algumas coisas. É voltar para casa. E eu tenho essa convicção tão grande, porque eu já tive experiências a respeito disso, que me comprovou essa realidade. Que isso me ajuda muito. A senhora falou agora uma palavra que eu gosto muito e que eu uso muito, que é o voltar para casa. Isso. A gente vive nesse estilo de vida que a gente está dizendo, corrido, pesado, sobrecarregado, de todas as maneiras. E com o sentimento permanente de estar longe de casa. E esse sentimento vai empurrando as pessoas para mais longe ainda. É verdade. Vão buscando, vão buscando, vão correndo, vão correndo. E não encontram nunca, porque o sentimento de distanciamento aumenta. Como é que a gente faz para, em vida, no meio disso tudo, se sentir em casa? Olha, nós precisamos ter aberto o nosso entendimento a respeito pelas pessoas. Geralmente, principalmente na família, eu tenho observado que as pessoas, elas querem mudar o outro, elas querem interferir. Mesmo os pais com os filhos, e hoje em dia há muita dificuldade dentro das famílias, porque cada um está para um lado, e hoje em dia com aquele telefoninho na mão, com internet, com uma série de coisas, e a vida é muito agitada, cada um corre de um lado. A família está um pouco dispersiva, não existe aquela conversa boa de trocar ideias, sem críticas, simplesmente os mais velhos, o pai, a mãe, sempre ensinando e conversando, mostrando, abrindo o entendimento da criança, para que ele possa crescer e saber que ali tem um porto seguro, que confie. A melhor coisa é que os filhos possam confiar nos pais. E quando os pais não têm essa capacidade, aí a coisa é complicada, e nós estamos vendo isso hoje em dia. Você já sabe que uma vez eu estava, eu já até falei isso aqui no programa uma vez, eu morava aqui em São Paulo ainda, eu estava no elevador do prédio, o meu filho, hoje ele tem 11 anos, na época ele tinha uns 4 anos no máximo, entrou um senhor, parou do nosso lado, olhou para o meu filho, olhou para mim, eu senti que ele ficou meio emocionado, ele falou assim, olha, aproveita, viu, porque passa logo, passa logo e você vai sentir muita saudade disso. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, de várias maneiras aquilo voltou e reforçou aquilo que eu chamo da minha experiência mais significativa, que é a paternidade, especialmente porque ao cuidar de alguém, ao cuidar de um filho, você tem que melhorar. Porque não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você é. Você acha que falta ainda essa percepção, em grande parte dos pais, que estão preocupados em dar o melhor, em cuidar dos filhos, mas são tão corridos, tão atribulados, tão distantes, que não vem a criança crescer? Sabe o que é? Que a pessoa fica muito mais do lado de fora do que do lado da alma, do espírito. Fica tão ocupada com as coisas de fora, tão preocupada com o dia a dia, que às vezes esquece um pouquinho do sentimento. E isso é que precisa, é preciso estar sempre presente, observando, sentindo, porque a maneira que você tem de perceber, de se ligar com as pessoas da família, é sentindo a energia, sentindo como que a pessoa está... Se conectando. Se conectando. Essa é a palavra certa. Para que você possa sentir mesmo e fazer essa união, né? Para que esse relacionamento possa ir, porque um apoia o outro. Os filhos trazem muita coisa boa, fazem a gente pensar, embora traga aquela responsabilidade. Mas também a gente precisa direcionar um pouco. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, a falta de limites, né? Hoje em dia os pais se esquecem de que precisam criar, organizar as coisas de uma maneira que a pessoa assuma a responsabilidade sobre si, né? E a superproteção acaba fazendo com que a pessoa se enfraqueça. Que ela fique apoiada, fique independente. E a pessoa não consegue depois lidar com as coisas aí fora, quando for adulto. Então, isso tudo leva a gente a essa reflexão, né? Você acha que esse enfraquecimento, essa superproteção até, não reflete uma dificuldade de encarar que o amor, às vezes, precisa ser grave? Precisa saber dizer não, se impor, é difícil. Amar não é só falar sim, aceitar, ser bonzinho. Não, pelo contrário, às vezes é difícil você dizer não. É muito difícil. Na vida, de mim, é difícil. Há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu tinha muita dificuldade. Eu era muito passiva. Tinha muita dificuldade de dizer não. Então, eu fazia coisas que eu não gostava só para não desagradar o outro. E eu acabei descobrindo que isso é uma ilusão tão grande que só faz mal. Porque eu sempre saia mal. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Faz mal. Então, é bom você se posicionar, porque aí você é respeitado. A pessoa compreende. Dizer não também é útil. E a pessoa, quando você fala um não e é verdadeiro, eles ouvem, eles aceitam. Muito mais do que o que você fala, vale a energia que está imposta ali na palavra. Se o não é em amor, não dói, né? Não dói. E outra, se você é verdadeiro, se você está falando de algum sentimento seu, uma coisa real, as pessoas sentem energia, que aquilo não é ruim. Porque você está na sua verdade, naquilo que você sente. Quer dizer, é muito mais aquilo que você é e que é expresso e refletido naquilo que você diz e que você faz, do que necessariamente a imagem que você vai montar, o discurso que você vai reproduzir. Isso tem muito menos efeito do que aquilo que sai de dentro, né? É lógico, que é a energia, né? A energia, as pessoas acham que a energia, ninguém analisa isso, mas ela tem uma substância material. Ela não é apenas, assim, uma energia astral, um pensamento. Ela tem elementos. Tanto que quando você não está bem, que você absorve com uma energia negativa, você sente no corpo. E se você for para uma balança, está mais pesado. Pesa. Não pesa só naquilo que você sente, mas ela chega a pesar. Até no peso físico. Porque aquilo é uma substância. Então é um elemento que nós temos que ter cuidado em não absorver. Porque também quando a gente absorve, às vezes a pessoa fica, perde o equilíbrio quando tem algum problema dentro da família, né? Ou doença, ou pessoa que faz alguma coisa que não é boa. Perde o rumo, fica na depressão. E aí, enfim, né? Dois doentes juntos não conseguem nada. É preciso que a gente reaja no bem. Tenha aquela calma. Porque é na calma que a solução, que a coisa boa, né? Que você pode fazer naquele momento, aquele apoio. Aparece. Dona Zíbia, a gente pode continuar na semana que vem? Pode, pode sim. Foi um prazer estar aqui com vocês e com aquelas pessoas que gostam e assistem, né? O seu programa. Olha, por hora, muito obrigado. Por hora, porque a gente continua. A gente vai continuar o papo e você vai acompanhar. Na próxima semana, a continuação desse nosso papo, que não dava para restringir, para limitar. Há um programa só. Tem muita coisa para falar ainda. Daqui a pouco eu quero entrar mais na história. Ela falou do marido, lá do Rio Grande do Sul. Eu quero saber um pouco dessa, da juventude da dona Zíbia. A gente falou de filhos. Eu também quero saber um pouco da experiência dela como mãe, como avó. No próximo programa, na próxima semana, a gente volta aqui no Insight. Esse programa fica disponível para você compartilhar com quem você quiser, para você divulgar como quiser. Por hora, eu quero te agradecer. Mais alguma coisa? Eu quero só deixar aqui os meus votos de uma boa semana para todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo, né? E dizer que foi muito bom estar aqui e eu espero que eles tenham gostado de me conhecer melhor. Obrigado. 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 Obrigado.